Fala, galera! Renato na área! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo... Oi! Hoje, rapaziada, é o seguinte, mano. Eu vou fazer um vídeo que todo mundo tá me pedindo, mano. Tá todo mundo me cobrando. Até nós de casa. Até nós de casa. Mano, até eu. Tô me perguntando. Quem ganha em uma corrida? A minha nova moto, a Tiger 800... Oi, 800. Ou a XJ6 600 cilindrada turbo. Turbo, turbo, turbo. Qual das duas ganha? Porque, mano, temos aqui duas motos totalmente diferentes. Uma é naked, certo? Ela é baseada em... Mano, ter uma perspectiva de velocidade linear. Mais urbana, né? Urbana. E temos aqui uma Tiger Big Trail, que tem a perspectiva mais estrada, off-road. Só que é uma pegada mais bruta. É tratorzão, é moto de arrancada. É moto que é oponente na arrancada, tá ligado? É. Diferente que é uma moto que dá final. Dá, tipo, ah, 230. Uma moto que dá 200. Mas e agora? Se a gente colocar as duas em um racha, em uma corrida, uma do lado da outra, quem chega na largada primeiro? Isso. Então hoje eu vou fazer esse vídeo entre Tiger versus J6 turbo. vocês aqui indicados agora, antes de começar esse racha, agora, comenta quem vocês acham que vai ganhar. É, não vai falar depois do que acabou, né? Isso. Ah, Renato, mas a J6 tem turbo. Mas, galera, na arrancada não adianta você pode ter turbo, triturbo, biturbo. O que manda é uma boa arrancada e um bom torque. É, desempenho, né, mano? E essa moto tem. Ela é muito cilindrada. É quase mil cilindrada. Já pode pensar em quase mil cilindrada. Quase mil cilindrada. Essa é pra ter força arrancada, aquela outra pra ter mais final, né, TJ6, né? Sim, mano. Eu posso dar minha dica? Posso dar minha própria pedigão? Sinceramente. Eu, se eu estivesse assistindo esse vídeo agora, ia comentar a Tiger. Você acha que a Tiger vai vencer num racha? Lógico, vai ser um racha aqui, galera, ó. Um lugar fechado e outro. Curto espaço. Não vai ser um quilômetro, vai ser no máximo de 200 metros. É, 200, 300 metros. Como sou eu que vou pilotar a Tiger, eu vou ganhar. Certeza, né? Você vai de Tiger. Você acha que a Tiger vai ganhar? É muito bruto a arrancada dela. A Tiger vai sair na frente. Vai sair. Vai sair muito na frente. Não sei se você me busque lá em cima. Eu posso, tipo, depois dar uma arrancadinha com a Tiger também? Pode. Só uma só. Deixa. Você deixa, né? Já demorou. Pô, sabe o que eu acho que quem vai ganhar é o Renato, que as duas motos é dele mesmo. É, de um jeito que você vai ganhar. Não, não, não. Entre as motos. Mano, aqui não é pra discutir nada isso. É, entre as motos. Qual moto arranca a melhor? A Tiger, mano. A Tiger vai sair muito, muito na frente. A Tiger? Sabe por quê? Porque a XJ Turbo, quando eu tenho que esperar a pressão subir, ela vai ser um... É, isso é verdade. Aí ela dá aquela morrida. Aí depois vai... Você deixou cair o boné da loja Renato Garcia.com. O BR, mano. É o meu primeiro link na descrição do vídeo. Se você ainda não adquiriu esse boné aqui, gente, corre porque o bruxo tá acabando. Não, viado. E se derrubou bem no tênis dos Caçadores de Lenda. Meu Deus. Mano, é melhor. Na hora que eu joguei o boné, bateu bem na blusa. O Renato Garcia Y. Ô, Renan. Você, mano. O que você acha? O que você acha, mano, que vai ganhar a Tiger XJ6 Turbo? Sinceramente. XJ Turbo. Se a Tiger tivesse o original, eu votaria nela. É, ela tá só o cano, né? É, fica manco. E o CNE? Eu acho que a Tiger. A Tiger? Mas que boné bonito. Onde você encontrou esse boné? Na loja, porque tá no primeiro link. Brincadeira à parte. Que boné bonito. Mano, então... Eu achei que todo mundo ia votar na XJ6 Turbo. Temos um Team Tiger aqui, hein? Tem, mano. Eu voto na XJ6 Turbo, mano, porque o bagulho é turbo, velho. O mundo que votou na XJ é o que tem Tiger. É, verdade. Ele tem Tiger. Você tem Tiger, verdade. Mano, eu vou, então, tocar na XJ6 Turbo. E, mano, que seja, que vença o melhor. Vamos nessa. Quanto cavalo tem a XJ? A XJ tá com... Quando atinge o Turbo, 130 cavalos. Quantos cavalos tem que ir? Aqui? É, quantos cavalos? Cavalo? Acho que dá... 70. 70. Não, dá mais que isso. Mais? Acho que é 102, alguma coisinha. Então, vamos nessa? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. É, não é, acontece, né? Olha o Thiago rindo. Eu me assustei, tá arrumada dele. O que você acha disso na... Acho que a Tiger, né? É que a XJ tem que encher o Turbo, né? É. Ó. Boa, Thiago. Você viu? Você viu? Você viu? Fumei, fumei. Não tem como. Não tem como essa aqui é boa. Vai ter que sair na boa, hein? Tá muito emocionado, hein? Tá muito emocionado, hein? Tá no que lado? É, o lado. Mano, não deu um trato, você viu? A XJ é tão forte que saiu da carreira. Vamos fazer o teste antes. Antes que a Turbo, a XJ está toda a hora em final. Vamos, vamos. Vamos tentar? O que é? A XJ está toda a 6, por na hora em final. Eu vou pegar ela. Eu vou pegar. O quê? Mano, eu vou testar a XJ do Léo antes, que é a original. Pera aí, vem. Pera aí, que 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 parece aí? Como é que é a XJ original? Principalmente a XJ do Léo, vai. Pera aí, vai. Pera aí, Thiago. Ó, não vou só lembrar. Não vou, louco. Não. Não vai estar lá, velho. Bem parecido, viu? Ela limita. Ela limita muito. Ela limita muito. Ela limita muito. Caralho, miado. Ficou. Mas tá aí, ganhou. Ganhou bonito. Acabou que ele preage na minha moto. Ele estragar dele, que eu vou estragar a minha. Dá um pulo na frente. Dá, mano. Dá um pulo na frente. A gente já tem ganha. Então vai lá. Então tudo. Oh, yeah. Oh, yeah. Ô, você viu o que o Renato fez? Ele estraga a moto dele e ele estraga a minha. Olha lá, ó. Ele vem no grau, hein? Ó. Ai, coisa boa. Mano, ela tá aí que ganhou. De pouquinho, de pouquinho. Não tô aí. Perdeu já. Só mais uma, só. Mano, isso que é o bom da XJ6 original, mano. Se eu arrancar certinho mesmo, ela cai na frente. Arranpa errado. Mano, mano. Tá aqui, louco. Forte, mano. Ele batidou aqui, ó. Ela perdeu aqui, ó. Ela perdeu aqui, ó. O Renato deixou empinar. Ah, é verdade. Ele empinou, ele voltou, depois ele deu. Eu tô aqui, só. Só percebendo que a moto tá pernando de haja. É, ali da última vez ela acabou pela metade. A moto era zero, mano. Era, né? Agora tá na moto com a moto. É, mas... Nunca fez uma moto com a moto. Nossa, é muito top, mano. É, rapaziada. Por enquanto a XJ, tipo, por enquanto é empatada, tá ligado? Mas essa XJ aqui é muito top, mano. Moving on. Música O Thiago acelerou indo com o Renato É bom, é bom É muito forte, mano É bom, é bom Vamos daqui? No 3, hein? É isso Eu não sei se eu vou ganhar da Tiger Turbo por um seguinte Tem que arrancar muito bem, mano Tem que arrancar muito bem Mas vamos tentar, né? Comeu, comeu Você viu, mano? Minha moto morre Mano, a moto morre do início, velho Juro Quem esperou eu dar? Todo mundo saiu, nós quem estiver Mano, a XJ, ela bateu É muito forte, mano Não dá pra segurar a moto A moto não anda A moto, ela voa Todas as marchas parece que engatou Ela pinou, né? Se ela perder é por causa disso Porque ela só sobe É o empinão mesmo, né? Pô, sabe o que tem que colocar? Eu, o seu posto e o Renato colocava Sabe quando o motor tem motorzão? Colocar aquelas rodinhas atrás Aí sai Quebra a rodinha Tá engolindo tudo, mano Mas ela é ruim de arrancar, hein, mano? Meu Deus Tá muito Mais gasolina, tá ligado? Muita gasolina Vamos lá, rapaziada Mano, ganhei bonito Mas, mano Não dá pra acelerar, né? Mas, viu, né? Não dá pra arrancar Daí ela meio que morre Depois nasce Você mancar, sabe o que você precisa colocar? Atrás? Aquelas rodinhas, sabe? De carro Controle de tracão que ligou Aí, eu não sei Esse aqui é o... Aí, viu, seu outro Caralho, agora? Nossa, ela me errou, mano Ô, vem, vem Vem! Não tem, mano Não tem Não Agora foi bonito Não, agora saiu junto Já fez assim, ó Vem, essa moto aqui Eu vou falar, mano Tô louco Tô louco pra competir com as Horns, velho Louco Quero fazer muito vídeo Tô esperando o motor na maciada Quero fazer o vídeo contra as Horns, tá ligado? Vocês vão ver Quero fazer o vídeo contra as Horns Mais uma! Faz rica? Ó, é o seguinte, mano A gente vai de autorização pra dar aqui A gente vai de autorização Então, mano, não vai fazer racha na rua Ou corrida na rua E dá um lugar fechado Controlado, principalmente Não tem pedestre Se não tem carro Às vezes chega uns biari Mas a gente avisa eles Só dá nóis aqui, mano Só dá nóis Não vai fazer isso Eu não indico A minha pilotagem já é recomendada por ninguém Não vai fazer isso, pelo amor de Deus Se não tô aqui Vai sentir a vocês Vão no autódromo Vão no lugar que tem que fazer isso E já era Mais uma! Mais uma! Mas você vai levar, mano Tá levando Tá levando, ó Tá levando Já super a KC, ó É a minha família Olha isso, mano É turbo, viado A XJ6 é Mano, é XJ6 turbo, mano É turbo, mano É turbo, é turbo É turbo, irmão É turbo É turbo É turbo Ele saiu na frente Eu busquei antes da largada Eu quero replay, editor Eu quero replay A hora que eu passo o cone Do início ao fim O canal arranca Ele sai na frente Eu quero replay Olha o replay aí Mano, é 6.000 replay, rapaziada Você é louco, mano Já vou, viado Não, já era Já era, já era Ó, primeira Segunda Não tem, mano Você é louco, velho Meu Deus Mano, ganhou, morreu? Não, tô de boa Não ganha, mano Não ganha Depois do RL que você deu Até medo Não ganha, nego Rapaziada, mano Agora sim Ele saiu na frente Verdade Agora eu desculpa Queimei menos Mano, no último momento Eu te passei, mano Ganhou, viado Não ganhei Mano, não sei Mano, eu tava com você, velho Desde o começo Eu sabia Eu sabia Agora eu quero saber O que vocês comentaram Quem acertou no início do vídeo Eu vou dar um coraçãozinho No comentário Todo mundo acha que é XJ6 turbo Eu falei Tiger Mas no fim dia eu tava com a XJ Não é bem que lá no começo do vídeo Eu falei assim Que era XJ6 turbo Não adianta, viado É muita Eu achava que a Tiger ganharia Eu também achei Ainda mais depois que eu ganhei aqui Aquele XJ6 Só que é o seguinte também, né, rapaziada A minha moto ela tá soltando Nossa senhora Só que assim Tá falhando Mas a moto é um barulho incrível, mano Lindo barulho Sim, mas só de desempenho Tinha que ser que o escape Mano, eu acho que Mano, sei lá Bora perguntar Eu acho que se colocar o escape Eu sou Tiger Você é Tiger? Ah, não vou fazer esse trampo Não, nem faz Você perdeu Foi coisa do escape Alô, não é tudo isso Não, mas a XJ ganha Ganha Na moral, ó Vamos finalizar o vídeo XJ6 ou Tiger? XJ6 Não, tá Mais que garantido Mano, é muito toque E outra Se for numa reta finalzão mesmo Não adianta Mano, o bagulho Pô, quase que eu não consegui frear ela Ainda bem, mano Eu falo Ainda bem que a gente tá num lugar fechado Porque essa moto que é perigosa, viado Ainda bem que a gente vem num lugar fechadinho Fazer essas coisas Você vem buscando tão bonito Eu falei Eu vou queimar menos agora Bo, 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 viado Você passou por mim igual uma bala É diferente Oi, mano, eu falei assim E aí, mano? Achei, não, mano Top Isso aqui é moto de conforto Agora desempenho na cidade É que nem o Léo falou no início Quem ganha, quem perde Eu ganho Eu falo, mano, eu aqui pra vocês Eu tô louco O Renan sabe que eu e o Renanzão aqui, ó Vai estar com um projeto de viagem Né, mano? Serra do Rio do Rastro Serra da Serpente Né, mano? Serra do Motel A gente vai tudo nessas pistas E, mano, eu comprei a Tiger pra isso Renan, Léo, Gui, Thiago Mano, se você puder comprar a Big Trey Eu não posso, eu posso com a sua garupa? Pode, pode Mano, sejam bem-vindos Porque, mano, essa moto aqui Não importa se é perdendo a corrida Essa moto aqui é incrível, rapaz Incrível, mano Eu quero te desafiar Foi a minha Hornet É, que a Horde eu quero fazer Minha Horde eu me garanto Minha Horde tá fazendo a revidão Eu vou fazer um Rastro Que as três, ó Eu aqui no meio Uma Horde do lado Eu tô do outro Eu quero Não, 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 não Lá eu tenho medo Que ela arranca bem, viu Não, minha moto é boa Graças a... Mas eu vou precisar de mais espaço, mano Pode ser, né? Coloca lá em cima Então, né, amor Fechou? Contra a Horde Combinado, ó Eu vou ganhar três Eu vou trazer minha avó de trilho Vou pôr no barro ali, ó Demorou, bora, bora, bora Então é isso, galera Vou deixar o vídeo aqui Se você gostou, mano Deixa o like Tamo junto, valeu, nóis, hein? Uh, uh